Enquanto o governo não quer aprovar a PL que prevê o 14º salário para os aposentados e pensionistas, alegando custos, esse mesmo governo está estudando uma reforma trabalhista que deverá mexer novamente no FGTS. Também aprova projeto que libera jogos de azar, certo? E outro ponto importante que também está discutindo projetos sobre desaposentação, certo? Do aposentado aí que está aposentado e de repente quer voltar à ativa, quer voltar a trabalhar para se aposentar novamente com um valor maior, com o tempo que ele recolheu novamente para o INSS, ter aí a sua aposentadoria mais vantajosa no futuro, certo? Então vamos falar aqui de três assuntos importantes para você que me acompanha aqui todos os dias. Vamos ao primeiro assunto. Câmara aprova urgência para projeto que libera jogos de azar. Projeto que passou aí de forma urgente, rápido, certo? Com isso o texto vai direto para plenário sem ter que passar pelas comissões. Lira disse ser favorável, mas os evangélicos resistem, certo? A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 16, requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que regulamenta os jogos de azar no país. Com isso, o discurso do tema será feito diretamente no plenário da Casa, sem ter que passar pelas comissões. O assunto é do interesse do governo. O Ministério do Turismo, sobre a gestão do ministro Gilson Machado, é um dos maiores defensores desta legalização de atividade. Para você ver, quanto ao projeto do 14º salário, não é do interesse do governo, como está sendo tramitado a novela que está sendo com isso desde o ano de 2020. Mas, quando trata do interesse do governo, as coisas andam. E andam numa rapidez imensa, inacreditável, onde partes que devem acontecer são puladas. Já o 14º salário teve que voltar, porque tramitou rápido demais de uma comissão para outra. E teve que voltar, e voltou e ficou. Então, olha só. O texto a ser discutido volta ao relator, o deputado Felipe Carreiras. A liberação dos Jogos, no entanto, divide evangélicos e a base do governo, principalmente partido do Centrão, onde são a favor da aprovação desta proposta. Já os religiosos resistem a esta proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a aprovação do projeto, que, pelo menos, o requerimento de urgência fosse votado na quinta-feira. Para Lira, a ideia já é dar início ao processo de discussão da proposta no plenário. No entanto, admite deixar a votação para fevereiro, caso os parlamentares entendam que ainda é necessário mais amadurecimento deste projeto. Outro ponto importante é que o governo estuda a nova reforma trabalhista, que deverá mexer com o FGTS. Dessa vez, vai mexer com os trabalhadores, seus direitos, certo? Se for levada adiante a proposta, acabará com a multa de 40% dos benefícios para demitidos sem justa causa. O Ministério do Trabalho e Previdência assinou a sua equipe para estudar a possibilidade de criar uma nova reforma trabalhista. O levantamento feito pelo Grupo de Atos Estudos do Trabalho, Gaete, altera diversas regras, além de mexer no pagamento de benefícios para funcionários, certo? Segundo a proposta entregue à pasta, a multa de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço FGTS seria extinto. Todo mês, as empresas pagam 8% do salário dos funcionários para este benefício. O valor pode ser sacado em casos específicos, como doença, compra de casa própria ou saque aniversário. Quando o funcionário é demitido sem justa causa, a empresa deve depositar cerca de 40% do valor como multa. Além do FGTS, o funcionário também recebe seguro-desemprego. Depósito pelo governo federal ou depositado pelo governo federal, a iniciativa também deve ter os seus dias contados. Os recursos do programa, segundo a proposta do Ministério do Trabalho, seriam repassados para o FGTS apenas durante os 30 primeiros meses de trabalho. A verba seria equivalente a 16% do salário do empregado, caso o mesmo receba um salário mínimo. Quanto maior o salário, menor será a porcentagem. O saque do FGTS também pode ser modificado e passará a ter referências para retirada do dinheiro. Por isso, o trabalhador demitido também poderá solicitar saque, mas eles seriam disponibilizados em valores limitados todos os meses. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, negou a criação de uma nova reforma tributária e ressaltou que não precisará adotar todas as medidas sugeridas pelo Gaete. Então, há essas mudanças sugeridas, estão estudando e com certeza sempre vem algo ruim para o trabalhador, para o aposentado, para as pessoas mais vulneráveis do nosso país. Projeto sobre desaposentação passa no CAS e segue para a Câmara dos Deputados. O que é desaposentação? É quando você é aposentado, mas você decide desaposentar-se, pedir para que retire a sua aposentadoria, você volta a trabalhar e volta a contribuir para o INSS por mais de um determinado tempo e depois você volta a pedir uma nova aposentadoria que pode ser mais vantajosa, você pode ter um salário maior do que a sua aposentadoria anterior, certo? Isso é proibido, isso foi deixado de fora pela lei, mas há um novo projeto buscando esse direito, certo? Então, olha só, a Comissão de Assuntos Sociais do CAS do Senado aprovou um projeto de lei que permite a renúncia à aposentadoria a qualquer tempo, a chamada, abro aspas, desaposentação, fecho aspas. Esse projeto, o PLS de número 172-2014, deve seguir diretamente para análise na Câmara dos Deputados, a não ser que seja apresentado um recurso solicitando análise no plenário do Senado. O autor do projeto é o senador Paulo Paim, do PT, aí do Rio Grande do Sul. Segundo o texto, Torna-se possível a desaposentação de segurados do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS que foram aposentados por idade, tempo de contribuição ou regime especial. Quem aderir à desaposentação não perde o tempo já contado na concessão da aposentadoria, nem é obrigatório a devolver o benefício já recebido pela Previdência. O projeto também prevê a possibilidade de solicitação de uma nova aposentadoria a qualquer tempo, levando-se em conta os valores de contribuição anteriores à aposentadoria original e os posteriores à desaposentação. No caso, levando-se em conta o tempo de contribuição que você já tinha o direito de se aposentar e o tempo de contribuição que você está conquistando para se aposentar novamente, certo? Além disso, o texto prevê a aplicação desse critério de cálculo à pensão devida aos beneficiários do segurado do aposentado. Então, tanto vai servir para a aposentadoria como para a pensão por morte, certo? O relator da matéria foi o senador Flávio Hans, do Podemos, no que tange às contas públicas. Ele pondera que a aprovação do projeto não leva necessariamente à extensão ou à majoração do benefício anterior e argumenta que o tempo adicional de contribuição com reingresso do ex-aposentado no mercado de trabalho representa, na prática, uma fonte de financiamento proporcional. Todos os governos foram contra a desaposentação, dependendo do que a aposentadoria é irretratável. Defende que a aposentadoria é irretratável, mas não observamos os efeitos atuariais alegados. O desaposentado deixa de receber o benefício e passa exclusivamente a contribuir para a Previdência, representando o portador um alívio às contas. E se é verdade que o trabalhador, durante o período de desaposentadoria, pode representar um aumento do valor final do seu benefício, também é real que isso nem sempre pode ocorrer, dando o tempo da desaposentação o valor do salário de contribuição ainda serem muitas vezes mais baixos, acrescentou Arnas. Segundo o relator, três aspectos estimulam a resistência do governo. Primeiro, a interpretação de que a possibilidade da revisão da aposentadoria incentivaria o trabalhador a sair da ativa mais cedo. Segundo, a de tempo de aposentadoria já representaria uma perda para os cofres públicos. E terceiro, e de que o tempo de contribuição gerado pela volta à ativa poderá levar o momento do benefício futuro. Apesar das críticas, Arnas, ele destaca que, atualmente, já se admite que o aposentado volte a trabalhar e calcule a renda do seu novo emprego com a da aposentadoria. Ele ressalta também que, no serviço público, já existe a revenção, que permite o retorno do aposentado ao trabalho e com o cancelamento do benefício até então recebido sem exigência de devolução desses valores. Então, está aí mais um projeto em tramitação que pode voltar a ajudar aí os aposentados, os pensionistas, os aposentados que, de repente, decidirem voltar à ativa, voltar ao mercado de trabalho, desistir por um determinado tempo da sua aposentadoria e, lá na frente, pedir novamente essa aposentadoria com um valor mais vantajoso, se isso for o caso, tá bom? Então, vamos acompanhar isso aí e vamos ficar atentos aos projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado. Um grande abraço e até lá!